Biológica em forma Hoje nós vamos falar um pouco como é que você pode se prevenir, da forma que você pode, o que você pode fazer para se prevenir de infestações de cupins. Bom, primeiro que toda madeira que a gente usa dentro de casa ou enfim para fazer as peças de madeira que a gente usa no dia a dia deveriam ser previamente tratadas. Se essa madeira não passar por um tratamento industrial, passar por autoclave, se ela não for uma madeira certificada ela deve ser tratada. Tratada com cupinicida, por uma empresa especializada, porque é um tratamento técnico. Então você deveria trazer tudo o que você traz para dentro de casa, deveria ser previamente tratado, porque hoje a peça não está infestada mas os cupins, como eles revoam, eles chegam até essa peça e se ela está tratada, eles não vão entrar e comer porque ela fica com um sabor desagradável. As estruturas edificadas deveriam também ser tratadas e uma obra, ela deve ser tratada desde o início da construção. As pessoas costumam tratar uma obra já pronta, não é o momento correto. O tratamento de uma casa, de uma estrutura, de um prédio deve ser feito acompanhando todo o processo da obra. Quando se colocam os canos é feito o tratamento, quando faz o alicerce, antes do revestimento. Então a melhor forma de você não ter cupim em casa é você tratando previamente tudo que vai trazer para essa casa e durante uma reforma ou durante uma construção, também tratar essa estrutura. Nós podemos te orientar, você pode procurar a biológica para fazer toda essa orientação de como fazer esse tratamento e qual é o momento correto. No próximo Biológica Informa nós vamos comentar um pouco sobre as técnicas de tratamento. Apoio 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 Legenda Adriana Zanotto